Sou enjoado pra gostar das coisas e meu costume é desde menino Não é que eu queira ser escrupuloso e nem tão pouco queira ser ganfino Com o que eu faço sou bem cuidadoso, sou cauteloso, não me desatino O meu sistema é ser caprichoso, a coisa comigo tem que tá de nino O companheiro quis sair comigo, tem um amigo pra qualquer destino Quem é correto não corre perigo, até na roupa eu sou masculino Não aprecio cabelo comprido, nem estas casas de boca de sino Sou um cabotro muito positivo, a coisa comigo tem que tá de nino Gosto de tudo em cima do prato, sou responsável pelo que assino Falo verdade, não sou de boato, com meus contratos sempre examino Minha palavra já é documento, pra dizer isso eu nem imagino Quem já conhece meu procedimento, sabe que comigo tem que tá de nino Quem é honesto tem tudo comigo, porque detesto o sujeito cretino Homem tratante merece castigo, com uma dose de extraquinino Cabra safado cá no meu parpite, é carro velho, tá batendo o pino Gosto de tudo dentro do limite, tem que ser ximite, tem que tá de nino Tchau!